E aí galera, tranquilo, bora pra mais um vídeo aqui no canal de terça-feira, dia da série Tocar na Igreja. Se você curte essa série, já deixa seu like pra fortalecer e deixa aqui a sua ideia nos comentários. Lembrando, me segue lá no Insta, que tem novidade lá toda semana. Se você quer entrar no grupo de estudos do Atos também, é só por lá que você consegue entrar. E é isso aí. Dá uma olhada na descrição, tem muita coisa bacana, confere aí e bora pro vídeo. A ideia de hoje é passar basicamente uma frase, um linkzinho bem bacana pra você aplicar em músicas rápidas, mas também pode aplicar em músicas lentas. Músicas rápidas que eu digo são músicas mais de celebração, músicas mais animadas, tá? Então vamos lá, eu vou usar aquela música do Trazendo a Arca ou do Davi Sarsen, não sei de que que é, mas é algum desses dois aí, é Toda Sorte de Benção, aquela. Aqui eu tô no tom de Lá, então vai ficar Lá, Mi e Ré. É basicamente isso, então. Um dia, o Senhor, um dia, o Senhor. Foi a música de celebração que eu lembrei nesse momento. E vou passar a frase pra vocês. A frase é a seguinte. É basicamente isso aí, tá? Aí se você vai dobrar ou não vai depender do contexto da música. No contexto dessa música não precisa dobrar porque é bem rápido. Então vai ficar basicamente aqui, ó, usando a pentatônica, a escala Blues de Fá Sustenido Menor, tá? Então a ideia é a seguinte. Se tá no tom de Lá, você vai pensar na relativa menor de Lá, que é o Fá Sustenido, e vai fazer esse lick baseado na relativa menor, que no caso aqui é o Fá Sustenido, então vai ser a pentatônica de Fá Sustenido Menor. Ok? Então agora você sabe montar em qualquer música. Bora passar o lick pra vocês. Começa em Dó Sustenido no quinto grau. Si, Lá, Fá Sustenido, Mi, Fá Sustenido, Lá, Fá Sustenido, Mi, Dó Sustenido, Si, Lá, Dó, Si, Lá. É isso, tá? Quando começar a ficar fácil, você pode começar acelerando. Uma, duas dicas. Faz ele grudando as notas e faz ele também destacado, tá? Sempre tenta manter o dedilhado nessa posição, pelo menos nesse tom, tá? Dedo 3, dedo 2, dedo 1, dedo 2, dedo 1, dedo 2, dedo 4, dedo 2, dedo 1, dedo 3, dedo 2, dedo 1, dedo 3, dedo 2 e dedo 1. Pro ser rápido essa parte aqui, em vez do ser ir do Lá direto pro Dó, você também pode dar uma passadinha no Si. Esse. Então. Tá? Ou se quiser pode ir direto, mas daí fica mais rápido ainda, tá? Vamos fazer a aplicação? Bem lento, depois eu aplico no contexto da música. Essa que é a aplicação, tá? Tô fazendo lento pra vocês entenderem a aplicação. O Senhor O Senhor Agora eu vou aplicar na velocidade certa da música, certo? Bora lá. Basicamente, essa aplicação desse lick é aplicado nessa música. Obviamente, você pode aplicar em outras músicas. Qualquer música que, no caso, você pode usar a ideia da relativa menor, você pode aplicar essa frase. E o segredo tá no final, tá? A nota boa que você precisa terminar. Um exemplo. Essa frase termina em Lá. Então, eu poderia acabar em Ré. Poderia acabar em Fá, trê do menor. Poderia acabar em Lá. Poderia acabar em Mi. Pensando em um Mi 4. Depois resolvo no Mi, tá? Posso também acabar no Si. Pensando no Si menor 7. E, basicamente, são essas possibilidades totalmente modais, assim. Que eu vou ficar com a sua melhoridade bacana de resolução. Cara, essa foi, basicamente, a ideia do vídeo. Só passar esse likezinho pra vocês. Curtiu o vídeo? Deixa seu like. Vai lá no Instagram e fala, tá? Les consegui fazer. Cara, vai ser uma alegria pra mim poder te acompanhar lá no Instagram também. E se você quer entrar no grupo de estudos, que tá rolando live direto, lá em conteúdo exclusivo, em PDF, em vídeo pra galera. É só você entrar lá. Você só consegue entrar pelo grupo do WhatsApp via o meu Instagram, cara. Que eu tô selecionando a galera que realmente quer estudar. Fechou? Então, até o próximo vídeo. Deus abençoe. Valeu. Tchau.